Hoje trataremos do Teorema de Tevenan. Na próxima aula trataremos do Teorema de Norton. Ambos os teoremas, o de Tevenan e o de Norton, são ferramentas que são utilizadas para simplificar circuitos elétricos mais complexos. Pense aqui que eu tenho esse circuito original. Esse é o circuito original. Eu tenho os terminais A e B, do qual eu preciso, por exemplo, conectar uma carga resistiva. Esse circuito original tem fontes de tensão, fontes de corrente, diversas resistências espalhadas no circuito ou conectadas no circuito. Se eu precisar fazer análise de uma tensão de uma corrente circulando por uma resistência que eu venha a instalar entre os terminais A e B, significa dizer que eu tenho que fazer cálculos, por exemplo, de três malhas para poder utilizar o método das malhas e solucionar o circuito encontrando a corrente que flui entre os terminais A e B da nova resistência que eu coloquei. Se eu tiver de trocar o valor dessa resistência, e isso pode acontecer, afinal de contas, por exemplo, temos tomadas e a cada hora que passa decidimos ligar um equipamento diferente. Se eu trocar o valor dessa resistência, significa dizer que eu tenho que refazer as três equações de malha e resolver um novo sistema de equações lineares. Porém, com o Teorema de Tevinã, eu posso substituir todo esse circuito por um mais simples, formado por uma fonte de tensão, chamada fonte de tensão de Tevinã, cujo valor da tensão nessa fonte é a tensão de Tevinã, e uma resistência chamada resistência de Tevinã. Em série, o TH está aqui para indicar exatamente uma simplificação, melhor dizendo, do nome de Tevinã. Note que, a partir de agora, calcular os valores de corrente ou de tensão de uma resistência ligada entre os terminais A e B já fica muito mais simples, pois eu passo a ter apenas uma única malha. É exatamente esse benefício de simplificar um circuito relativamente complexo e transformá-lo no mais simples que o Teorema de Tevinã nos permite fazer. Vamos a um procedimento para a gente aprender a fazer uso do Teorema de Tevinã para solucionar nossos circuitos. O primeiro passo que vamos dar para poder solucionar os circuitos é identificar os terminais a partir dos quais se deseja simplificação. Note que, no circuito que eu já coloquei, os terminais em que eu desejava simplificar já estavam identificados A e B, mas não obrigatoriamente nos outros problemas, eles estarão automaticamente identificados. O segundo passo é separar a parte do circuito a ser simplificada, e calcular o valor da tensão nos terminais identificados na etapa 1, os terminais que eu desejo fazer a simplificação. Essa tensão nesses terminais é a tensão de Tevinã. Note, aqui são os terminais que eu desejo fazer a simplificação. Esse circuito já está separado. A tensão de Tevinã, U de Tevinã, é exatamente o valor dessa tensão, VAB, encontrada nesse circuito original. Vamos para o terceiro passo. O nosso terceiro passo será calcular a resistência de Tevinã, e ela é a resistência equivalente vista dos terminais identificados na etapa 1, com todas as fontes de tensão curto-circuitadas e todas as fontes de corrente em aberto. Ou seja, eu vou desligar todas as fontes de tensão e todas as fontes de corrente. A gente até tratou um pouco mais de desligamento de fontes curto-circuitando a tensão e deixando em aberta de corrente na aula anterior, que a gente tratou de teorema da superposição. Qualquer coisa, veja a descrição do vídeo, que eu coloquei o link lá para essa aula. O cálculo da resistência de Tevinã é, portanto, a resistência equivalente vista desses terminais A e B, quando todas as fontes estiverem desligadas, ou seja, as fontes de tensão em curto e a fonte de corrente em aberto. Por fim, eu posso desenhar o circuito com a tensão de Tevinã e a resistência de Tevinã em série. Aqui só faltou o em série. E pode-se utilizá-lo como um circuito equivalente ao original. Ou seja, eu posso, dado que eu já encontrei o valor da tensão de Tevinã, que é a tensão AB, que é esse valor, e a resistência equivalente, que é vista dos terminais A e B com as fontes desligadas, que é o R de Tevinã, desenhar esse circuito e, a partir de agora, visto dos terminais A e B, esse circuito é equivalente a esse. E esse aqui, obviamente, é muito mais simples. Vamos fazer um pequeno problema para ver se a gente identifica, ou seja, se a gente consegue fazer o uso desse procedimento sem maiores problemas. Aqui eu tenho uma questão. Preciso de uma folha em branco para poder resolver a minha questão. Veja, é solicitado que se calcule a potência na resistência RC. RC, o C é para indicar que ela é uma carga, ou seja, que ela é um dispositivo que consome potência para fazer algum tipo de tarefa, um liquidificador, um chuveiro elétrico, seja o que for. Quando o RC tiver valor de 1 ohm e quando o RC tiver valor de 2 ohms. É só você lembrar, por exemplo, que no seu chuveiro, você muda o valor da resistência ao fazer a alteração da temperatura. Por exemplo, é só um exemplo de mudança de resistência. Aqui não é o que, naturalmente, é de um chuveiro, não. Mas é só para deixar bem claro que esse procedimento de mudança de resistência é uma coisa perfeitamente possível na realidade. Se eu não conhecesse Tevinã, eu teria que resolver as equações de malha quando RC fosse igual a 1. E depois teríamos que resolver a equação de malha quando RC fosse igual a 2. Calculando as correntes para o caso de RC igual a 1, fazia RI², ou seja, 1 vezes a corrente ao quadrado. E depois faria também o cálculo de RCI², ou seja, 2 vezes ao quadrado para encontrar as duas potências, ou seja, a potência para quando RC fosse igual a 1 e RC fosse igual a 2. Mas agora eu conheço o Tevinã e vou utilizar o Teorema de Tevinã para facilitar a minha vida. O primeiro passo do Teorema de Tevinã é identificar os terminais a partir dos quais deseja-se a simplificação. Eu vou simplificar o meu circuito a partir desses terminais, que eu vou chamar de A e B. Ou seja, eu quero simplificar esse circuito dos terminais A e B para a esquerda. Eu quero que ele seja mais simples. A segunda parte é separar a parte do circuito a ser simplificada e calcular o valor da tensão dos terminais identificados na etapa 1. Essa tensão é a tensão de Tevinã. Ou seja, o passo 2 é separar o circuito. Vou redesenhar o circuito sem RC. Então, a partir de agora, só vou redesenhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui é um 1, aqui 5 amperes, aqui 2 ohms, aqui 3 ohms, mais ou menos 6 volts, aqui uma resistência de 2 ohms, e aqui os terminais A e B. Pronto, fiz o segundo passo, que foi separar os terminais, ou melhor, estou fazendo o segundo passo, que é separar os terminais e agora tenho que calcular a tensão UAB. Note aqui quem é a tensão UAB. Essa tensão UAB será a própria tensão de Tevinã. Nesse nosso circuito relativamente simples, você pode ficar tentado aqui a fazer até o uso de malha, mas a questão é a seguinte, esses terminais UAB não tem nenhuma corrente fluindo por aqui nem por aqui, né? Eles estão em aberto. Significa dizer que a tensão nesse terminal é a mesma tensão nesse aqui, e a tensão A está aqui também. Portanto, UAB é, nesse caso, a própria tensão de 6 volts. Note que se esse circuito fosse mais complexo, como, por exemplo, o original, você teria de fazer o uso de todas as equações de malha. A tensão UAB seria a resistência R4 vezes a corrente que flui pela resistência R4. No nosso caso, é mais simples. Joé, fiz o segundo passo e encontrei a tensão de Tevinã. O nosso terceiro passo é calcular a resistência de Tevinã. Ela é a resistência equivalente vista a partir dos terminais selecionados logo na etapa 1, com todas as fontes desligadas. Então, eu vou redesenhar um circuito com as fontes desligadas, a fonte de corrente em aberto e a fonte de tensão curto-circuitada. Vou só redesenhar aqui o meu circuito. Vamos lá. Não fique ansioso. Espere pacientemente. Joé. Aqui eu tenho 2 zones, 3 zones, 1, 1, 2 zones. E aqui os terminais A e B. R vista dos terminais AB é o próprio R de Tevinã, quando as fontes de corrente estão em aberto. Aqui. E as fontes de tensão curto-circuitadas. Aqui. Aqui você deve lembrar da aula que tivemos no passado, que falamos sobre resistência equivalente vista de vários terminais. Coloquei na descrição desse vídeo o link também para essa aula. Note. Qual a resistência equivalente vista em terminais A e B? Nesse circuito aqui, eu não tenho nenhuma corrente fluindo por essa região, já que eu não tenho continuidade. Significa dizer que essas resistências não são vistas por esses terminais. Elas não influenciam. Entre os terminais A e B, o único impedimento da passagem de corrente é a própria resistência de 2 ohms. Então, nesse caso, R de Tevinã é a resistência de 2 ohms. O último passo é desenhar o circuito com a tensão de Tevinã e a resistência de Tevinã em série e utilizá-la como se fosse o circuito original. Então, eu vou para o meu último passo. Tenho aqui o meu circuito de Tevinã desenhado com o valor da resistência de Tevinã igual a 2 ohms que já havíamos encontrado e também o valor da tensão de Tevinã de 6 ohms que já havíamos encontrado. A corrente IC pode ser calculada facilmente se a gente utilizar a lei de Kirchhoff das malhas ou a lei de Kirchhoff das tensões. Se eu percorrer o circuito no sentido horário, eu tenho aqui a tensão de menos 6 volts mais a tensão de 2 vezes IC mais a tensão de RC vezes IC que é igual a zero. Simplesmente reorganizando essa equação, IC vai ser igual a 6 sobre 2 mais RC. Veja que agora está simples para calcular a potência na resistência RC. Ou seja, para o caso de RC ser igual a 1 ohm, o valor da potência na resistência RC será igual a RI². Quanto vale I para RC igual a 1? IC será igual a 6 sobre 2 mais 1, 6 dividido por 3, 2 amperes. A potência será RC, IC ao quadrado, vai ser igual a 1 ohm vezes 2 ao quadrado. Portanto, será igual a 4 watts. Isso para o primeiro caso, quando RC foi igual a 1 ohm. E o segundo caso que foi solicitado na questão era para quando RC fosse igual a 2 ohms. Nesse caso, a corrente será igual a 6 dividido por 2 mais 2 ohms. será igual a 6 dividido por 4, que será igual a 1,5 amperes. A potência, nesse caso, quando RC foi igual a 2, será a mesma coisa. RC é o quadrado. RC, nesse caso, agora é 2. IC será 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado resulta em 12,25. Então, 12,25 vezes 2, a potência, nesse caso, será igual a 4,5 watts. Vejam que ficou bem mais simples fazer o cálculo das correntes e da potência quando o circuito original foi substituído pelo circuito de TVNAM. Veja o circuito original e veja como seria difícil o cálculo das correntes com dois valores referentes de RC e veja agora como o cálculo da corrente é simples, só caiu numa equação bem simples, para um novo circuito de TVNAM. É isso que eu tenho para o aula de hoje. Até a próxima aula que tratarei do Teorema de Norton. Tchau. Tchau.